Infelizmente estamos à conversa com o João, queria falar com o João daqui por umas horas mas infelizmente já perdeu o seu em oitavo lugar. João, 165 mil dólares já estão aí mas vamos começar muito mais atrás que esta vai ser a última entrevista que vamos fazer aqui. Tu começaste isto com um dólar, jogaste um sitar no gol de um dólar. O de um dólar, ganhei o de um dólar, passei para o de dez e ganhei o de dez dólares. O de dez dólares, era aquele domingo que dava dez entradas? Era o domingo que dava dez entradas, éramos 13 mil jogadores, correu bem, acabei, ganhei e ganhei a entrada para aqui. Ou seja, tu para chegares ao oitavo lugar ultrapassaste para aí uns quase 14 mil ou se calhar 14 mil jogadores. É verdade, eu tropecei muitos jogadores, tive essa sorte. A Estrelinha estava comigo, no primeiro dia tive muito mal, tive com 3.800 fichas, mas tive a Estrelinha sempre à minha beira. A Estrelinha chamava-se Rui, era isso que estavas a dizer, ele estava ao teu lado. É, parece que sim, ele estava ao meu lado e elas dobraram, duplicaram, triplicaram, foi por aí acima. E hoje estava na mesa final. E lembraste desse momento? Lembrei, pensei que a Estrelinha hoje ia estar comigo, mas ela fugiu. Eu acho que não fugiu. Só o facto de estás na mesa de final, já é uma estrelona, vamos chamar assim. Sim, é uma estrelona, estou muito contente por ter chegado onde cheguei. Fiquei triste por ser eliminado como fui, porque acho que joguei da melhor maneira, que ouvi os conselhos dos melhores jogadores portugueses. Eles ajudaram-me muito, tiveram-me sempre a aconselhar. Eu joguei como eles me disseram, joguei bem. Tomaste as melhores decisões e por isso achas que fizeste tudo o que podias ter feito. Sim, eu acho que tomei as melhores decisões, não sabia, depois estive a falar com eles, há conversa com o João Nunes, com o Rui, com o Quintas, contigo. Toda a gente me disse que jogava da mesma maneira que eu joguei, por isso sei que a cabeça é erguida. Não tenho nada que está triste, gostava de ter chegado mais longe um bocadinho, mas já é muito bom. Se transformaste um dólar em 165 e 900, 900 são importantes, o que é que vais fazer com o dinheiro? Planos a curto prazo, médio prazo e se calhar longo prazo? Vou comprar um carro, depois vou guardar o resto do dinheiro, vou gerê-lo, porque já dá para estabilizar a minha vida, já dá para começar uma vida direita, e agora é possivelmente arranjar um trabalho e depois estabilizar-me. Parece-me um bom plano, gosto desse plano. Olha, agora vamos para a festa da Starz e tirar um bocadinho dessa pressão, que ainda sinto que ainda estás aí um bocado oprimido. Sim, estou triste, também estou contente, mas também não vou dizer que estou totalmente contente, sinto-me triste por causa de ter sido eliminado em oitavo lugar, gostava de ter chegado um bocado mais longe, mas agora vamos à festa da Starz, vamos-te encontrar aí um bocadinho. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do live report que fizemos em Direto das Bahamas, bom, andamos cá outra vez. Até logo.